Nessa segunda-feira foi apresentado o protocolo Não é Não pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Indústria, Tecnologia e Comércio, Promotoria Pública e Forças de Segurança. Na realidade a Polícia Militar trabalha de forma geral, juntamente nesse protocolo Não é Não, onde principalmente esse protocolo vai atender as mulheres que são vítimas de violência, principalmente nos crimes de constrangimento, assédio, portação sexual, nos bares, casas de show. É imprescindível que todo mundo tenha consciência, está aqui a presença da promotoria, da Polícia Militar, dos órgãos competentes interessados e para promover um entendimento para que não tenha nenhuma ranhura, não tenha nenhum eco diferente e um evento brilhante, com a presença massiva da sociedade, para que a gente chegue a um momento bom de conscientização. A Lei 14.786, conhecida como Protocolo Não é Não, oferece proteção às mulheres que sofrem constrangimentos e violências em boates e casas noturnas. Agora caberá ao município elaborar um projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal a fim de que possa ser aplicado o protocolo no município de Caxias. Nós formalizamos, elaboramos essa audiência pública para reforçar a conscientização da legislação, bem como abrir um espaço de diálogo, de discussão e de debate acerca da implantação do protocolo no nosso município e os impactos da legislação.